e aí galera beleza a parada seguinte vou gravar um vídeo aqui rapidinho para vocês tá eu tô no ônibus aqui é isso aqui é um ônibus que sai de raifa vai para tigéria tá bom não é dos mais novos não mas ele tá de boa mostrar alguns alguns detalhes para vocês então vou tentar mostrar ali alguns detalhes vocês podem ver o ônibus não tem marcha tá ele não tem marcha automático tá bom eu já mostrei em outros vídeos aquilo ali é onde você passa o cartão você entra já passa o cartão ali ou então você paga em dinheiro eles estão automaticamente estão recebidos ali para você aquilo ali são bandeiras de Israel como sempre né porque não tem jeito é um paz patriota de verdade é ali em cima aquela fileira de coisas mesmas ali é como se fosse um martelinho está em casa de emergência é claro que lá para trás tem também mas aqui na frente fica mais certo do motorista na emergência se precisar para quebrar o vidro ali vocês vão câmera tá e aquela câmera fica apontada para essa porta aqui a frente ali tem um monitorzinho um monitor ali e olha a porta de trás tá para ver quando quem tá descendo para ver se tá fazendo com segurança tudo certinho tá não precisa só eu não retrovisor apesar que ele tem bastante retrovisor aqui tem esse aqui tem deixa eu tirar um pouco do zoom tem aquele ali e tem esse outro aqui fora de fora lógico tá esse óleo aqui vocês podem ver tem usb tá bom o sba posicionado blá 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 tá coisa aí ah que mais e outra coisa gente já saiu da rodoviária agora vocês vão ver como que Israel é doido é um país doido acabando saindo da rodoviária estamos da cidade ainda mas se você olhar para o lado a gente já começa a ver plantação Israel é muito comum Você praticamente botou o pé pra fora da cidade Assim, já é plantação Entendeu? Você já vê plantação de várias coisas Tá? Tá aí, ó E... Ali Aquilo ali é a usina nuclear Daqui de rádio, tá bom? Vou dar uma geralzinha pra vocês Pra vocês verem um pouquinho de tudo Ali tem o microfone Tá? Aquilo ali É o microfone, se ele precisa falar alguma coisa Ali Geralmente costuma ser É... Essa gavetinha, aquela portini Costuma ser coisa de emergência Se acontecer um acidente Algum... Sei lá Um acidente Um atentado Alguma coisa que precisa de material de emergência Primeiro socorro fica ali Tá? Ali tem o enfeitezinho pendurado, né? Todo ônibus israelense Você sempre vai encontrar algum tipo de enfeitezinho Ou um negócio desse Ou um bichinho Ou vários bichinhos Ou planta Ou bandeira Entendeu? É bem assim mesmo Tá? É isso aí E aí na frente Um pouco da estrada Pra vocês Logo na saída de Raifa Tá? É assim Pra você Vamos fazer um parão de cinco minutinhos desse vídeo Só mostrando Aí eu tô mostrando a parte da frente Essa parte aqui você tá abaixado, né? Você só levanta aqui, ó Levanta, abaixa de volta Que ele já fica Beleza? Tá bem prático E pra descer E pra descer é só você levantar e abaixar Que ele libera de novo Tá? E o motorista vai no maior conforto A poltrona dele é bem confortável Botão pra caramba ali Ele pode fazer várias cursos Põe na poltrona Tá? É o que os motoristas do BR precisavam, né? Precisavam ter um pouquinho mais de conforto Mas infelizmente Fica andando nesses caminhões aí Que na verdade Esses ônibus do Brasil É tudo montado em cima de carroceria de caminhão, né? Muito diferente dos daqui E isso é péssimo pros caras, né? Mas enfim Quem sabe um dia o BRASIL Tome a gente Então, não sei Aqui na frente acho que não sei se eu tenho mais nada pra mostrar Pô, aqui tem a parte que fica mostrando As estações, aquela coisa toda E é isso, ó Aqui tem uma florecinha Tá? Aí tem uma avenidona Aqui eu falei uma vez Num vídeo passado De algumas vezes Que eu falei pra essa avenida do Brasil Aí o pessoal falou Pô, essa avenida do Brasil Que fosse assim Não tava bom É, não tem tiroteio Do lado pro outro, né? Ó, tem bastante verde aqui sempre Nessa parte aqui Já bateu aí cinco minutinhos de vídeo E... Vou olhando aí mais um minutinho Depois eu gravo mais um pouco na frente Pra gravar um pouquinho De frente aqui na estrada pra vocês Eu sei se vocês gostam Tá? E... É isso aí Isso aqui é a saída de Raip Beleza? Indo em direção a qualquer lugar Mas no caso eu tô indo em direção Ó, esse parque aqui, ó Carniel, Nazaré Criatjata Tá vendo? Não sei se tá dando algum reflexo no vidro aí Desculpa aí Então tá aí pra vocês Tá? Um pouquinho da estrada Depois eu gravando um pedaço lá pra frente Com outro vídeo Pra esse vídeo aqui não alongar muito E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E não esquece, por favor, tá? De verdade Deixa aquele like Sempre deixa o like Tá bom? Não esquece nunca Sempre confirma o sininho Se tá ativado Que o YouTube volta e-mail Desativa o sininho de todo mundo É... Se inscreve no canal Quem não tá inscrito E não esquece Dá aquela compartilhada no vídeo Facebook, Twitter, Google+, Gabi É... Tudo que vocês puderem Beleza? Assim vocês vão ajudar o canal E aí eu vou sempre tá trazendo Israel Pra você Ó, vocês viram? Tem uma mulher no ponto ali E o motorista buzinou Porque aqui eles não deixam ninguém na mão Tá? Os caras não passam batido não Tá bom? Tem uma mulher no ponto fazia De repente ela podia não tá prestando atenção Isso já aconteceu comigo Aí o motorista buzinou E eu não perdi o ônibus Tá? Isso é muito comum aqui em Israel É educação incrível Ó, mais um pouquinho de plantação pra vocês Na verdade aí tá uma terra bem preparada já, né? Já tem feno ali Tá bom gente Então você já sai da cidade e já entra na roça Isso aí já Tá? Então obrigado Like no vídeo Se inscreve no canal Forte abraço Até a próxima E valeu 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 E valeu